e né e fala galera tô aqui no jogo olha só o igu tá quase completo hein né faltam alguns blocos aqui vai aqui assim mas tá quase hein eu acho que não vai abrir hoje nem amanhã acho que lá para o dia 27 por aí vou esperar abrir holiday e esse aqui para ver qual compensa mais gastar meu dinheiro bem ali eu tenho um cara usando a pistola que ganha cavando não sei porque os admin adicionaram agora essas armas que ganham cavando e olha só meu e depois eu vou mostrar como o admin usando ela eu vou comprar aqui ó umas pá tem que ficar duas vezes comprar um para 10 pass nossa é muito ruim ficar cavando assim tipo ele vai depois de um tempinho não dá para cavocar mais é muito chato cavar muito chato muito chato odeio vendo de cavar a outra também ganhou a espada ali ó essa que é rápida em velocidade da catanoa de mim falou e é minha voz tá um pouco ruim assim não sei porquê é muito rápida bom vou lá no discord né porque adicionaram novos itens queria mostrar esses itens é mas antes um pronto código que eu para vocês de graça aí nesse vídeo serão dois para um corte tem um esse aqui e lá para o final do vídeo vai ter outro então quem não conseguiu pegar esse vai conseguir pegar no outro quer dizer só duas pessoas vão ganhar pegar aqui no discorde o admin enviou essa lista aqui ó ar e que lá tier um tier 2 3 4 5 é tipo assim Tem um item comum, o raro, o épico, o lendário e o mítico. Eu vou falar assim. O comum, que é mais fácil de ganhar, eu já ganhei alguns desses. Foi o bounce ball, o emote, tem o juggle e o pogo. São brinquedos. Pois os itens raros são os chapéus e acessórios. Tem alguns chapéus que são maneiros. Alguns só. Pois o épico é ganhar a transformação. Tem duas transformações de boneco de neve. E o lendário é a skin da .45. Mas é o seguinte, a .45 está muito ruim. Por que elas continuam adicionando a skin para a .45? E os itens míticos são esses aqui. Tem a barra de vida. Que é bom ter. É muito massa. Tem o portrait. O retrato ali para o seu perfil. Tem a espada. Tem também a pistola. Pistola dupla. E aqui embaixo ele dá os status. A da espada está 16. A velocidade da katana, como se fosse uma katana. E congelar 5% de chance. É, velocidade da katana, mas só que um dano a menos da katana, né? Mas tipo esse aqui, você ganha cavando. Se você conseguir esse aqui, vende na hora, meu. Porque isso aqui vai... Ou as pessoas estão comprando muito, pagando muito para esse aqui. Ou você guarda e lá no futuro as pessoas vão pagar muito mais. Ou pode ser que o jogo esteja infestado desse item aqui. E o preço pode diminuir. Mas mesmo assim, quem tivesse aqui, já está feito de espada no jogo. Porque essa aqui é uma das melhores que tem. E ali tem a Frozen Fury. Que dá um monte de dano. Ela já vem dupla. Oito de clipe. Vamos ver. Freeze D. Freeze D é o que trava. Bom, então. As pessoas estão reclamando desse aí. Que ela trava muito você quando você vai atirar. Andar assim. Você atira e anda e ela te trava muito. O Fury Hate A, que é bom. Atira rápido. E recarrega rápido. Muito rápido. Então, são esses aqui os itens que tem para pegar. Que nem adicionaram, acho que... A arma e a espada depois. Não sei por que os alunos fizeram isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Coisa usando, ó. Tem especial de guardar nas costas. Vamos ver ele usando sem parar. Aí, ó. É rápido, meu. E aqui, ele matando um jogador. Vai me dizer que não mata rápido. Mas ele parece que está dando 15 de dano, meu. Não C6, como eu tinha falado. Então, deve ser 15, né? E bem aqui tem a pistola, ó. Ó, ele usando a pistola. Parece que aqui o GIF está um pouquinho acelerado, né? E aqui ele matando o jogador. Ó, mas mata rápido também essa pistola, ó. Viu? Viu? Mas tá rápido, meu. Todas as balas pegam. É uma boa arma. Gostei. Mas pra quem já tem o Oden, essa arma aí não é nada. Então, vou botar aqui no jogo. Ih, fechou o jogo. Bom, tomo aqui o próximo PromoCode. E o último desse vídeo aqui, né? Enquanto o jogo carrega aqui, ó. Vou encavar aqui, ó. Nossa, meu. É muito chato cavar, hein? Eu não sei se eu vou fazer uma live cavando. E dando presentes. Ou indo pecar na área de pecar lá. Na ilha de pecar. E queria que vocês comentassem o que vocês acham. Ficar cavando e dando presente. Ou fazendo pecar lá na ilha de pecar. Daí, quem sabe quem ele quer me matar, vai ganhar presente. Mas eu acho que não. Porque lá eu vou morrer muito. Ou ficar correndo de vocês. Vocês tentando me matar. Bom, vocês decidem. Mas eu quero ficar cavando e dando os presentes. Vamos ver. Nossa, falta uns 50 mil pra próximo bloco. Falta muito ainda. Se é louco. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal